Bom dia, a Polícia Militar juntamente com o Departamento de Trânsito da Prefeitura está engajado na melhoria do trânsito da cidade de São Carlos e essa campanha vem em encontro em virtude do número excessivo de atuações que estão tendo a ideia nossa é minimizar os acidentes ocorrendo na cidade e consequentemente as atuações Nós sabemos que o trânsito de São Carlos, como o senhor bem colocou, ele está extremamente conturbado embora esforços sejam envidados diuturnamente por parte da Polícia Militar e pelos próprios agentes Essa campanha de conscientização vem em boa hora? Sim, está vindo em boa hora porque nós tivemos um crescimento muito grande em acidentes, principalmente acidentes de moto Os condutores que estão saindo das autoescolas hoje, eles estão meio que imprudentes Então a ideia nossa é mostrar alguma coisa para eles, para ratificar aquilo que está sendo ensinado na autoescola para que ele tenha mais consciência no trânsito Com toda certeza, medidas como esta buscam não somente a prevenção, a orientação e também a própria melhoria do trânsito do motorista em São Carlos Sim, a partir do momento que nós temos uma melhoria no trânsito, na atitude do motorista, todos ganham com isso É o pedestre, é o condutor, é a sociedade em geral Jornal DBC Web